O pecado dessa mulher era adultério, sim ou não? Sim, ok, ela comete adultério com homens, amém? Amém? Era com homens que ela comete adultério. Incrivelmente no julgamento dela não tem o homem com quem ela cometeu adultério, mas tem homens acusando ela de adultério. Vamos tentar olhar isso espiritualmente. Existem homens na vida dela acusando ela espiritualmente. É como se aqueles homens espiritualmente representassem o pecado dela, o adultério dela. E Jesus, quem não tem pecado algum, que atire a primeira pedra, aqueles homens começam a ir embora, a começar pelos mais velhos. Cara, eu acho isso, eu gosto de imaginar o que acontece quando um pecador vai se aproximando de Cristo, porque o Salvador dá a oportunidade de eu ir me livrando dos meus pecados. A começar pelos mais antigos. Sabe por quê? Porque Deus vem na raiz. Amém? Deus quer curar você desde quando isso começou. Jesus, Ele não quer simplesmente dar um alívio para o seu agora. Ele quer curar você pela raiz. Ele vai lá na raiz onde tudo começou. Ele arranca pela raiz, sabe para quê? Para você ser completamente livre hoje. Sabe, aquele dia que você fala, quando é que isso tudo começou? Eu me lembro que eu li um livro uma vez de um pastor aconselhando um casal de jovens. Eles eram do louvor e tinham caído em adultério e a menina estava grávida, que foi um escândalo na igreja. Então, os dois vieram para o gabinete com aquela cara, os dois super envergonhados, e o pastor fazendo aquela cara de pôquer. Tipo, e aí? Tudo bem? E os dois com aquela cara, pulhando para um lado, o outro para o outro. Aí ele virou para o rapaz e falou, então, meu amigo, qual é o problema? O cara, o problema, pastor, é eu e ela, é a gente, né? E ela está grávida. Aí o pastor olhou para ele e falou, deixa eu perguntar de novo, qual é o problema? Aí o cara, então, pastor, eu e ela, a gente fez sexo, ela está grávida. O pastor falou, tá, mas qual é o problema? O cara, pastor, não sei se o senhor entendeu, mas... Ela está grávida, a gente caiu, enfim. O pastor falou, não, isso é o que aconteceu, eu quero saber qual é o problema. Vocês já devem ter entendido onde ele queria chegar. Tipo, como é que isso aconteceu? Eu sei que a presença de Deus estava ali, e aquele jovem, segundo está no livro, começa a chorar, e então ele começa a falar, cara, desde pequeno, eu tenho problema com rejeição, eu não consigo dizer não, eu me senti intimidado quando... Eu me senti tentado, e eu tive que provar minha... Pronto, finalmente a gente está encontrando qual é o seu problema. Então, a gente trata o problema e absorve vocês, para que vocês sejam livres. Porque não é uma questão de matar o pecador, é uma questão de arrancar pela raiz o pecado que traz a morte. Sabe a mulher na beira do posto de Samaria? João 4, aquele texto clássico, que eu amo porque foi uma mulher conversando com Jesus, amém? Porque se fosse um homem conversando com Jesus, só tinha um versículo ali. Ia ser assim, homem, me dá de beber, aí eu queria falar, tome. Pronto, acabou o texto, não ia ter graça nenhuma. Mas foi uma mulher, e a natureza da mulher é conversar. E Jesus pergunta, mulher, me dá de beber. Aí ela diz, como tu, sendo homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os samaritanos não se dão com os judeus. Aí Jesus fala, mulher, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, tu então lhe pedirias, e esse te daria água viva. A mulher fala, mas o senhor, o poço é fundo, o senhor não tem balde, é esse tu maior do que Jacó, que nos deu do poço, que ele bebeu, o seu gado bebeu, os seus filhos beberam? Aí Jesus fala, mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aliás, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher agora, ela começa a abrir o coração e ela fala do problema que ela acha que tem. Ela diz, senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir aqui buscá-la. Ou seja, ela está falando do problema dela, amém? Aí Jesus vai e diz, ok, então chama o teu marido e vem cá. Ela fala, não tenho marido. Aí Jesus diz, está vendo? Esse é o teu problema. Não é a sede. É o que te faz ter vergonha para vir na hora mais quente do dia pegar água sozinho. O teu problema é rejeição. E eu acho lindo porque Jesus aceita filho feio, amém? Jesus ama ser pai de filho feio, cara. Sabe aquele que ninguém quer? Sabe aqueles meninos que aprenderam a andar com dois meses de idade porque ninguém pegava no braço? Sabe? Sabe que menino bonito demora mais para andar? vive nos braços dos outros. Menino feio anda rápido. Eu devo ter andado com semanas de vida. Jesus ama filho feio, cara. Esses que ninguém quer. A presença de Jesus expulsou toda a acusação da vida daquela mulher. É a presença de Cristo que manda o pecado para longe, amém? É a presença de Cristo. Eu tenho certeza pela fé certeza pela fé de que aquela mulher foi se arrependendo até chegar nele. De que ela foi desejando que aquilo nunca tivesse acontecido. Que ela foi pedindo a Deus uma chance para fazer tudo diferente. e de repente ela tem a chance de fazer tudo diferente. Porque Jesus da maneira mais leve do mundo ele faz assim e mandou tudo embora. Até que Jesus levanta olha só tem a mulher diante dele. Cara esse é o ambiente espiritual daquele que foi perdoado. Cara pode o mundo inteiro me rejeitar mas ele me aceita. Pode todo mundo ir embora mas ele fica comigo. E se eu estiver sozinho em pé envergonhado ele fica em pé junto comigo no meio de todo mundo. Amém? E ele diz mulher cadê os teus acusadores? Não ficou um sequela fala nenhum senhor. Você está livre. Eu também não te condeno. Mas agora eu tenho uma vida nova para você. Não é respeito de eu livrar a sua barra hoje e você esquecer de que você morreu. Aceita que essa vida acabou. E abraça essa vida nova que eu acabei de escrever para você. Cara quem já pisou nesse lugar nunca mais vive do mesmo jeito. Porque quando você conhece o salvador literalmente esse que salvou a sua vida não uma coisa quando ele salvará nossas almas não ele salvar você nesse momento cara você entende eu não tinha mais vida e essa vida que eu agora tenho tem que ser para a glória dele. tem que ser para glorificar o nome dele tem que ser para amá-lo quem é esse que me amou desse jeito quem é esse que rasgou a dívida quem é esse que apagou a condenação contra mim quem é esse que tem o poder o único que tem o poder de me apedrejar o único que não tem pecado algum ele diz eu não quero matar você mas eu quero você livre daquilo que te mata é por isso que eu te digo vai não peques mais o senhor está nos dando a chance de nessa noite tomar consciência do amor que está disponível para nós amém desse amor que se fez carne que veio até nós que sofreu o nosso dano que sofreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele e isso de verdade o que a gente faz aqui esse ambiente não deve ser menosprezado porque assim como Jesus estava no templo ensinando as pessoas talvez hoje eu esteja fazendo só continuando o que ele começou em pé ensinando pessoas que vêm para um lugar desse para aprender mas a vida é do lado de fora esse ambiente de adoração ele tem que marcar a minha vida para que eu exale o que eu recebi na presença de Deus em todo e qualquer lugar e porque não entender que eu não saio da presença de Deus viver debaixo dos olhos dele entendendo cara esse que me amou está comigo o tempo inteiro ele prometeu que está comigo todos os dias até a consumação dos séculos ele é a cura para a minha rejeição ele é aquele que me permitiu ser rejeitado por todos depois que eu o conheci para entender que eu só preciso dele e aí cara eu aprendi um negócio pode falar o que você quiser de mim pode não me convidar para lugar nenhum porque eu tenho ele amém ele curou meu coração cara eu contei para vocês do chorão que morreu de overdose o champignon o baixista da banda morreu seis meses depois porque se matou e sabe qual foi a razão ele estava sendo criticado ele estava sendo rejeitado e quando eu soube da morte dele me deu uma aflição porque eu pensei cara eu passei tanta coisa muito pior que ele e dá para viver depois disso de boa é só barulho mas num tempo onde a aceitação está sendo potencializada a rejeição ela toma proporções ou seja cara eu não eu não eu não eu não desprezo a dor dessa geração sabe por quê? porque talvez doa mais do que na minha eu tenho uma boa notícia para te dar tem um que já te aceitou antes de você nascer que morreu de braços abertos talvez por um belo motivo para que você saiba que é assim que ele vai estar te esperando toda vez que você se aproximar dele que não tem ninguém com o coração quebrantado diante dele que não tenha obtido perdão se Adão tivesse se arrependido e dissesse fui eu senhor eu me arrependo talvez a história pudesse ter sido bem diferente mas quem já experimentou essa nova vida não quer largar ele de jeito nenhum foi assim o Gadareno aquele cara que tinha uma legião de demônios Jesus expulsou os demônios dele esse cara já era rejeitado por toda a cidade só que quando a cidade depois de perder os porcos vem ver o que aconteceu eu encontro o cara assentado vestido em perfeito juízo então eles rejeitam até Jesus ou seja a rejeição estava no lugar por favor vá embora e o cara olha para aquela cena e fala Jesus deixa eu ir contigo porque o Senhor foi o único lugar onde eu me senti amado deixa eu viver contigo Jesus fala não vai para tua casa e para os teus porque você está curado fala de quão grandes coisas te fez o Senhor e como teve compaixão de ti vou ser amado por Deus cara e como teve compaixão de ti 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 e como teve compaixão de ti